Olha, uma forma eficiente de você fazer a própria gestão da sua pequena, média empresa, micro empresa. O Marco, a Brascom tem esse DNA, né? Tem. Já nasceu em 99, já pensando já nos pequenos empresários aí que estavam precisando de um sistema de gestão empresarial. E aí estamos aí no mercado, oferecendo para os nossos clientes, para os nossos parceiros de negócio, um sistema de gestão que ajuda a empresa inteira dele a organizar a empresa dele inteira. E o custo é muito baixo, né? Para se colocar um software. Hoje o custo ficou muito baixo, porque o nosso sistema, como ele é hoje nas nuvens, então ele tem o custo apenas de manutenção mensal, onde a gente vai ter toda a parte de alterações de legislação, emissão de nota fiscal, tudo que precisar a gente tem esse custo. Agora, para a implantação, a gente já não está mais cobrando a parte de implantação, porque nós fazemos a implantação toda online. Então ficou muito mais fácil, tanto para o empreendedor, do outro lado, que ele está precisando fazer uma coisa com um custo menor, muito mais barato para ele, e para a gente também ficou que a gente não tem a vantagem de não fazer o deslocamento. Então imagine, todos esses nichos, estoque, financeiro, compras, PDV, faturamento, tudo você pode fazer através do software da Brascom. E tudo isso sem custos adicionais, tudo muito mais barato, você pode fazer a gestão da sua empresa através desse software. Muito obrigado, muito sucesso. Obrigado. Especial para o canal Bando de News. Até já.